Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox. Exatamente, galera. É Pup Playtime, só que dessa vez o modo História no Roblox. Eu tô bem ansioso pra conferir com vocês porque você joga com uma galera. Então, bora dar play para ir para o lobby. E aqui no lobby nós temos o quê? Cavaquinho. E cavaquinho chama atenção do quê? Chama atenção da galera onde entramos e jogamos. Então, assim, parece que tem uma quantidade ali de 5 jogadores. O 4 players. Eu acho que 4 players é o limite. Então, dá pra jogar até 4 players, galera. Legal. Então, nós temos aqui 5 entradas e também o capítulo 2 em breve será lançado. Essa daqui eu tô na dúvida. Eu posso tanto jogar sozinho que eu posso jogar com a galera, né? Então, vamos nessa. Eu vou entrar aqui em um grupo. Esse grupo aqui já foi. Vou entrar nesse grupo aqui e bora lá. Vou chamar a galera. Venham, entrem. Entrem. Tocando cavaquinho. Tem 4 jogadores. Cabe 5? Só os corajosos vão aqui. Tocando cavaquinho. Tá vendo mais um ali, ó. Pou. Entrou errado. 5 jogadores é o limite, galera. Não é 4, então. E sou seu fã. Muito obrigado, Ninja Pro. Quero ver se isso é Pro mesmo pra sobreviver a essa história, hein? 5 jogadores é o limite. Bora pra história de Huggy Wuggy e Pulp Playtime. Capítulo 1, hein? Vamos lá. Uou! Olha só. É... Parece que eu... Sei lá. Faz tempo que eu não... Eu visito esse lugar. Esse lugar me traz muitas memórias. É isso. O Enzo CC. Traz muitas lembranças. Guys, focos. É, foco, né? A gente precisa encontrar a flor. Precisa não, pra quê? Precisa encontrar flor nenhuma, não. Da última vez que eu fui buscar uma flor, não é... Não foi muito boa aquela flor, não. Tá, vamos lá, galera. A gente precisa pegar o tape, pegar a fita verde e colocar na TV. E a fita verde, como nós sabemos, está aqui. E a TV está aqui. Olha só. Bem feito, hein? O menu tá bem parecido, como vocês viram, né? Se eu não falasse que era Roblox, vocês iam achar que eu tava postando de novo, mas o episódio de Pulp Playtime. E esse daqui é o modo história no Roblox, que antes... Eu tinha... Eu trouxe pra vocês aí um vídeo, que antes era só RP e, tipo, ficar explorando o mapa. Agora começou o modo história. Mas, bom, até então, sabemos aqui que ele vai falando na TV. E a gente teria que ficar escutando, assistindo. Provavelmente não ter acesso na segurança. Mas eu vi que a galera veio aqui no Shopping de Presente, onde nós temos aqui o código, que é o verde, rosa, amarelo e vermelho. Deve ser padrão pra todos os servers. Verde, rosa, amarelo e vermelho. E é isso. Aqui até que tá mais agitadinho, tá mais colorido. Mexer no PC aqui, postar um videozão, ó. PCzão brava esse aqui, hein? Verde, rosa, amarelo e vermelho, galera. E provavelmente já colocaram na porta. Pessoal, como que vamos abrir essa porta gigante? Bom, olha a sala de segurança. É... Tem a sequência de botões que a gente vai apertar que é o verde, amarelo. Verde, rosa, amarelo e vermelho? Não sei se... Não lembro agora. Eu acho que não é isso, não. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Enter. Não, né? Eu acho que não é, não. Tem que colocar a sequência certo. Mas eu lembro que o início é o verde. E os outros... É o rosa... Vamos ver. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Verde, rosa... Verde, rosa, amarelo e vermelho. Então eu tinha apertado certo, então. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Aqui, ó. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Enter. Verde, rosa, amarelo e vermelho. É, acho que tá meio que falhando isso aqui, hein? Verde, rosa, amarelo e vermelho. Aê! We found it! Será que realmente precisa apertar ou só era ficar esperando? Porque eu tava acertando, né? A porta abriu. Welcome to... Playtime! Corporation. Olha o Huggy. Ah, olha! É o Huggy Wuggy! Credo. Sai fora. Ai, meu Deus! Eu estou preso? Bom, vamos ver o que tem. Vamos lá. Uma pessoa já foi embora, galera. Já ficou com medo. A gente continua a aventura, então. Tem eu e mais dois. Começamos com cinco. Mas eu percebi que esse jogo é um pouco pesado. Ele deve ter tanta coisa nele. Tanto processo. Tanto detalhe. Que tá bem feito. Só que dá pra perceber que ele é pesado. Bom, a gente precisa encontrar a mão azul. Vamos entrar aqui no teatro. Vamos ver o teatro. Aqui é a mão. Ah, perfeito. Aí energizamos aqui a sala de energia. Que é onde a gente precisa entrar. There! Tá. Pra onde isso vai? Que que... Sei lá. Deve ser isso, né? Olha! Huggy... A chave está com o Huggy, né? Vamos lá pegar da mão dele, então. Tem que fazer um parkour aqui no jogo, ó. Vamos fazer o parkour. Beleza. Parkourzinho, né? Padrão Robloxons. E daí nós... Pegamos a chave. Peguei! Agora a gente pode acessar a sala de energia. Agora só tem eu e o Ninja Pro. O Ninja Pro é o meu amigo. Tá. Vamos lá. Vamos agora fixar a eletricidade. Credo. O teleporte aqui que deu até medo. Vamos lá. Vamos encontrar a sala de controle. O painel, né? De controle. Ih... Ih... Olha lá. Bom... Vocês escutaram isso? Sim. Vamos correr e encontrar o painel, ó. Verdade. Vamos correr, Ninja. Guys... Eu não lembro desse lugar aqui. Just stop being such a chicken. Vamos lá. Vamos se mover, meu Deus do céu. Essas músicas são bizarras demais. Cadê o controle? Cadê o controle? Aqui. Encontrei. Found it. Vamos lá. A gente precisa sair agora. Volta, Ninja. Ninja Pro tá como, mano? Sorrateiro ali, né? Só na... Vamos lá. Let's go. Corre, Ninja. Vamos pra cá. Beleza. Daqui a pouco aparece o Huggy Wuggy, né? Ih... Quer dizer... Aparece ou não? Desaparece. Mas daqui a pouco ele aparece. Porque... I don't know. Eu não sei. Vamos... Vamos só continuar. Esse lugar está me assustando. Eu acho que a gente deveria sair. Não. A gente tem que encontrar a fula. Engraçado que eu falo que eu tô com medo e quero sair. E ao mesmo tempo eu falo não. Então, tipo assim... Eu falo comigo mesmo. Vamos continuar aqui a pesquisa, galera. Que isso? Aí, ó. Isso é o que acontece quando você não deixa o like no vídeo. Você deixou. Então tá tudo certo. Estou com medo. Não, Ninja. Eu também não. Tô, não. Tô de boa. Tô só suando. Não, tô suando. Tô de boa. Começa. Opa. Coitado do Noob Nooberson. Ah! Ah, não. Está morto. Vem, Ninja. Será que foi o Hug que fez isso? Eu não sei. Bom, mas... É isso. Vamos... A gente vai continuar aí a aventura pra... A gente tem que fazer o que tem que fazer. Eu acho que o Hug está por aqui. Eu também... Ah lá. Olha! É o Hug Wug. Isso também tinha no jogo. Só que eu não tinha percebido. Eu só percebi depois quando eu fui editar, quando eu estava mexendo até alguns comentários da galera. Tá. A gente precisa encontrar uma bateria vermelha. Eu já vi de longe aqui, né? Found it. Encontrei. E o legal é que você já encontra, já abre. Então, todo o processo aqui dessa versão do Roblox é muito mais rápida, né? Ok. Vamos lá. Isso aí, Ninja. E você? Você e eu, hein? Os únicos que tiveram coragem de continuar aqui a aventura. Entramos em 5. Sobrou só eu. Porque o cara é um Ninja Pro, né? Mas é respeito. Ih, esses barulhos. Tem bastante coisa acontecendo no jogo. E isso, coitado. Deve estar sentindo o mesmo lag que eu. Vamos lá. Mas o jogo é bem feito. Bom, don't worry, guys. É... Eu sei essa parte. A gente precisa ligar a energia. E como a gente já sabe do jogo original, nós temos que subir e fazer a ligação. Vamos ver que Ninja Pro está falando. Como que é? Você agora está na equipe. Eu e o Ninja somos uma equipe. Bom, ligamos aqui. No jogo original, nós passamos todo o cabeamento ali para ligar os pontos. E o patinho, né? No caso ali... Eita. Eita pancada. Vocês escutaram isso? Eu não vou descer, não. Por quê? Porque a gente sabe que quem sai daqui é ele. Hug, run. Quero me pegar aqui, vacilão. Olha só. Ninja. Não, Ninja. Você devia ter ficado aqui até abrir. Eu vou ficar aqui. Que daí o Ninja não é atacado. Ele está me seguindo. Tá, mas a gente corre para onde? Porque eu lembro que no jogo original a gente corria para uma dessas portas aqui. Aí, abriu ali, galera. Mas eu acho que aqui é diferente. Ué. O que aconteceu? Tá. Eu acho que era só correr. Tá, tá fechado. Eu acho que ele vai perseguir a gente, galera. Meu Deus. Ah, não. De novo. Nossa, run. Mas para onde? Não, Ninja. Eu não sei se eu fui para o lado certo. Mas o Ninja não teve nem tempo de pensar, coitado. Se eu errar, ferrou, galera. Será que ele está vindo na minha direção? Eu errei. Mas o bom é que ele não está vindo aqui. Não vem para cá. Não vem para cá. Tá, eu acho que ele ficou preso lá. Isso me dá uma vantagem. Isso me dá uma boa vantagem. O Ninja não continuou, infelizmente. Mas... F, galera. Comenta aí agora. F Ninja Pro. Porque... Infelizmente, ele não continua a aventura com nós. Meu Deus, mano. Cabeçona do Ruggie Rovison. Capotou o Corsa. Sim. Finalmente. Encontramos a flor. Eu nunca me senti tão feliz na minha vida. Pensei que eu ia morrer. E é. Eu também. Ai, segunda noite. We made it. Vamos lá. We're so close. Tá. Vamos lá, galera. Vamos pegar... Vamos reunir nossos amigos de volta, né? Vamos lá. E aqui temos a boneca. Capítulo 1. Emblema concedido. E aqui está a bonequinha. E acabou, galera. Muito bem feito. Estou ansioso para o próximo capítulo. E este é Pupu Playtime. Aqui no Roblox. Que você pode jogar história. Muito divertido. You opened my case. Vocês viram ali, hein? Um easter egg. Desbloqueei um easter egg. Capítulo 1. Muito legal. E quando você entra no jogo, eles falam que o capítulo 2 será lançado em breve, né? Muito bom. Parabéns. Sensacional. Adorei. Conto com o like de vocês. Se inscreva. Ativa o sininho para os próximos vídeos. Porque quando você receber a notificação, é porque você ativou o sininho. Então, até o próximo. Um abraço. Falou. E aí